Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. A CIDADE NO BRASIL Após que o Brasil conhece Jorge Calderon Comunicando Em Brasília, 19 horas, boa noite. Aqui Goiânia, 7 da noite, capital Goiás. Começa de imediato a edição única e diária do programa Voz de Goiás na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2017. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico. Pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, com mais de 10 milhões de acessos, seguidores e alcances, O Cesteto pronto, o programa também. A partir de agora, no ar, como você quer, em três partes menores, este programa dividido entre 7 e 8 horas da noite. De imediato, a imagem do dia e se prepare. O presidente ex-presidente Lula afirmou ontem, no interrogatório, ao juiz Sérgio Moro, no depoimento, que dona Marisa, falecida, não gostava de praia, no caso. De praia. Aí estão as imagens. O ex-presidente Lula está mentindo ou falhando com a sua memória? Não se lembra, presidente? Ou não sabia? Aí estão seis fotos do ex-presidente Lula e da falecida ex-presidente, ex-primeira-dama do presidente Lula, Dona Marisa, os dois, onde aí? É rio ou praia? Praia. É praia? Praia. Presidente, o senhor mentiu, o senhor não sabia, não se lembrava. As fotos desmascaram o ex-presidente Lula, que declarou ao Sérgio Moro que sua ex-mulher não gostava de praia. Foi a imagem do dia direto para a audiência pública ao vivo imperdível. E, senhoras e senhores, com toda a certeza, tomar a Deus que se cumpra e que não se decepcione, não a mim, a sociedade goianiense. Tanto o governo federal, como o ministro da Saúde, Ricardo Barros, como o senado, o senador da República, o Hilder Moraes, como o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, e especialmente o primeiro que fez o compromisso, o prefeito Iris Rezende, e ainda a secretária municipal de saúde competente, Fátima Moroé. Que ninguém decepcione, por favor, por fineza. Porque não há nenhuma dúvida, os meus dois assessores ficaram orgulhosos, das duas partes, seis minutos cada uma, de uma entrevista exclusiva com a secretária municipal de saúde em Goiânia, a cientista Fátima Moroé. Ela se preparou como ninguém. O Centro de Diabetes, o Instituto Diabético de Goiânia, que será nos próximos meses o primeiro do Brasil, é de causar inveja. No papel, ele é referência mundial. No ar, audiência pública ao vivo. Ficamos durante duas horas, discutimos tudo. Ainda hoje, até às 11 horas da noite, vou postar, na íntegra, toda a conversa, que não se dedicou apenas ao Instituto Diabético de Goiânia. Pelo contrário, discutimos todas as pautas da saúde municipal de Goiânia. Todas. Não faltou nenhuma, inclusive, um requerimento da vereadora Sabrina Garcês, fazendo uma cobrança à secretária municipal da saúde, e os questionamentos das vereadoras doutora Cristina e Priscila TJ, ambas me acompanharam nessa audiência pública ao vivo, lá no Paço Municipal, na Secretaria da Saúde. A vereadora Sabrina não pôde comparecer, mas enviou, através de minhas mãos, o requerimento. E entreguei, evidentemente. Primeira parte. Prestem atenção e concordem ou não. Comentem, opinem. É ou não é um centro de diabetes para ser referência nacional ou, sem exagero, até mundial? Manda para o ar. Como que foi lá, vereador? Me conta. Foi muito bom, Pátio. Serviu aquele meio? Serviu, claro, ele gostou. Assim, a ideia daquele valor. Ele só discutiu, parece que a senhora não colocou orçamento, né? Não, eu não coloquei. Mas nós falamos por 6 bilhões. É, eu não sei. Tem que ver com o pessoal da engenharia, porque, e da arquitetura, eu não coloquei, porque depende de quando que eles vão nos liberar o dinheiro, ele tem que fazer como as coisas mudam os preços, eu não pedi para não colocar por isso. Na verdade, nós não fizemos essa avaliação ainda também, né? Mas tem que ser feito mesmo. É, o de Brasília? Isso aqui. Hã? Esse aqui é o soldado de Brasília? Inclusive, tem um centro de diabetes de Dubai, muito bonito. De Dubai? Tem, lindo. Você chegou a ver? Não, eu nunca visitei, mas eu vi pela internet, lindo, de Dubai. Tem. Mas é centro de diabetes ou instituto? Diabetes, instituto, alguma coisa assim, mas é uma instituição para diabetes mesmo. Aqui o ministro da saúde acusou, recebeu. Ótimo. Aí, eu não sei se a senhora chegou a ver, ele entrou ao vivo com a gente do ministério, e ele confirmou a verba de 6 milhões e disse que o gestor municipal, no caso o Iris, né? Falou que o prefeito, que deveria decidir em relação ao que fazer. Ou uma parceria com o governo, que o governador Marconi, as vereadoras Cristina e a Priscila, estiveram com o governador Marconi. E ele se dispôs, eu por divergências não fui, embora ele tenha me convidado. Mas o bem comum é maior do que tudo isso, né? Claro. Aí ele se dispôs a fazer uma parceria com a senhora e com a prefeitura, em que ele doaria o terreno. Certo. Só que o ministro Ricardo Ramos colocou, colocou que, de repente, seria importante ver um prédio, um edifício, para que a verba federal fosse usada na compra de equipamentos, porque ele viu aí o preparo do teu projeto. Isso é um esboço inicial. É um esboço bem objetivo, né? É, assim, porque realmente tem que ter isso. Isso aqui, a ideia é que esse centro, esse instituto, ele tenha tudo o que o paciente diabético precisa, né? Mas eu fiz questão de escrever naquele documento até, o que é o principal para o diabético? É a atenção primária, que a gente precisa fortalecer aqui. Aqui a atenção primária é para assistência gestante, pré-natal, não é o número de consultas, é a qualidade da consulta. Isso vai refletir nos indicadores lá, mortalidade perinatal, e quando tiver acreditação, o atendimento vai estar ótimo. Isso é um processo que eu acho que nós vamos levar aí, para essas 12 unidades, eu espero que a gente leve dois anos, né? Porque tem um processo mesmo. Primeiro, para fazer um diagnóstico técnico, acredito, de uns quatro meses para dar um diagnóstico. Depois disso, eles vão, é uma assessoria, né? Alguma empresa que vai nos dar essa assessoria, nós vamos seguir os caminhos jurídicos certos para isso. Essa parte de ensina e pesquisa aqui, ensina e pesquisa, uma parte educativa para pacientes, uma parte educativa para profissão, mas tem aqui também, que seria um centro de formação, de coisas educativas. Mas, quem que viria para cá, por exemplo, o treinamento das equipes básicas seria aqui, por exemplo, entendeu? Mas aqui seria um local especializado, só que ele poderia atender mais outras doenças crônicas que precisem daquilo também. Por exemplo, quem precisar de uma arteriografia, vem aqui também. Vem aqui no Diabef. Porque aqui tem por que vai ser só para o Diabef. Vai ser prioritariamente para o Diabef, mas para outros também. Claro. UTI também. Aqui, cirurgias também, né? Entendeu? Então, eu acho que é interessante. A cirurgia do Diabef poderia ser feita aqui também, ou não é que isso é feito no hospital? Não, aqui também. Mas aqui é um hospital. Seria um hospital mesmo. Seria um hospital. Isso aqui tem o estado de hospital. Ela tem uma ideia da Prefeitura Acampal, o Hospital Santa Genovelo. Não, assim, não é atopar lá. Eu digo assim, se a gente fosse fazer isso aqui, tudo em um lugar só, os outros centros que existem, eles são específicos também, né? Eu estava comentando com ele, tem fora do país, também tem. E tem esse do Rio, que eu não conheço. Do bairro. É, tem também. Então, assim, ou a gente constrói, ou a gente pega um que já tem a estrutura física hospitalar dentro das normas e compra e coloca lá dentro. Ou faz algo menor. Algo menor seria, assim, até uma... Eu acho complicado para o diabético. Ou então não faz e a gente fortalece os pactos dos hospitais. Por exemplo, o HGG, ele vai se comprometer a fazer as bariátricas, ele vai se comprometer a fazer os desbridamentos, ele vai se comprometer a fazer o hemodiálise dos diabéticos primeiro, e lá vai ser o centro que recebe o diabético. Tudo bem, pode. Aí eu penso que o restante teria que ser na atenção primária, como já é mesmo. Quando o paciente que é diabético está na atenção primária, o que é que faz lá? Na atenção primária, ele tem que ser instruído educativamente para o paciente e o próprio profissional tem que saber disso. Prevenção do mal perfurante plantar, prevenção de uma ferida, ela se aprofundar, e a forma de funcionar. Isso para outras doenças. Prevenção na doença cardiovascular, não só do diabético, para todos, né? E deu um problema ali que não é capaz de resolver ali, ele é encaminhado para um hospital secundário. Deu problema ali, não conseguiu, vai com o terciário. Esse centro, ele atenderia tudo que é secundário e terciário do diabético, o que eu vejo aqui como dificuldade de fazer, assim, tem que ser muito bem pensado. Isso aqui é uma ideia só, né? O que eu fico pensando é assim, um paciente que vai lá para o HGG ou para algum lugar, que ele precisa, por exemplo, do hemodiálise, né? E ele precisa de uma teleografia daqui a pouco. Aí já está a gente na rede, cadê, 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 entendeu? Eu, assim, nos planos aqui da gestão até o final, eu não sei quando, quanto antes, né? Mas eu não sei dar essa data, a gente quer regularizar tudo isso, regularizar todos os fluxos, não precisar mais de ninguém ficar pedindo por ninguém, porque não precisa disso, tem que funcionar bem. Bem, senhoras e senhores, comentem à vontade, suas opiniões são as mais importantes aqui no programa A Voz de Goiás na Câmara. 7h14 da noite agora, eu continuo com essa sensação, repito, quero ver sair do papel e que seja cumprido tudo o que tanta gente prometeu. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, senador da República, Wilder de Moraes, prefeito Iris Rezende, secretária municipal, Fátima Mrué, governador do Estado, Marconi Perilo. Cinco homens públicos, cinco pessoas públicas, não é possível. Seria uma decepção histórica. E, gente, é para ficar na história, na história do Brasil. É um centro de diabetes completíssimo, de fazer inveja. Eu juro, fiquei emocionado. Essa é a primeira parte. A última parte, para que vocês tomem conhecimento de todos os detalhes no papel, esboçado tudo, e tudo mostrado ao Ministro da Saúde, que se encantou pelo projeto, tanto que ele falou da qualidade, da qualificação, e tanto que disse, aprecem, porque eu já estou pronto com a verba federal de seis milhões, que é uma verba considerável, principalmente se prefeitura e governo acertarem a parceria de um prédio, de um edifício. E, segundo a vereadora doutora Cristina, que é ligada ao governador Marconi Perilo, do mesmo partido, a dois prédios disponíveis e ao dispor do prefeito Iris Rezende e da parceria das três esferas municipal, estadual e federal, tendo o prédio, tudo facilita. O dinheiro federal vai para o que houver de melhor em equipamentos para um centro de diabetes deste padrão de atendimento em excelência. concordam ou não? Suas opiniões à vontade. E agora, o bafão do dia para fecharmos a primeira parte das três partes do programa Voz de Goiás na Câmara. É, foi um bafão do dia porque foi cara a cara e nenhum deles pipocou, não. Eu só lamento, não sei se você concorda aí do outro lado, que poucos telejornais do Brasil repercutiram este vídeo. Eu vi todos. Falo do interrogatório, do depoimento do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro ontem em Curitiba, no Paraná. De todos, o que mais me chamou a atenção foi este. Prestem a atenção por fineza e opinem e comentem o que falou o presidente Lula, no caso, o ex-presidente, que já é candidato, porque depois ele fez um discurso na capital paranaense e deixou claro que é candidato, só que há a possibilidade de sua sentença sair até o próximo mês de julho e, de repente, ser preso e não ser candidato. Existe a possibilidade. Nada aqui é afirmativo de forma alguma. e o juiz Sérgio Moro também respondeu à altura. Foi no mesmo nível. Ninguém pipocou, não. Vamos ver esse vídeo. O senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica e esses processos são públicos. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência. Doutor, ninguém nunca me convidou. De repente, eu vejo um pelotão da Política Federal quando eu sair levantar até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe até o ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente, eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs que supostamente patrocinam o senhor. Então, eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso. Certo? É assim que eu espero, doutor. Então, pode encerrar a gravação. Encerrada a gravação. Gostaram? Suas opiniões, por favor, aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, cada rede, você escolhe qual quer me seguir, à direita, acima de seu vídeo. O presidente Lula falou, desculpe aqui, um mosquito que não para. Impressionante. Qual o nome desse mosquito? É Dona Coracy? Hein? Ou é Jonas Rocha? Mas, gente, eu estou rindo porque, se prepare, vocês vão rachar o bico de rir agora. Essa é impagável. Eu acabei de receber esse vídeo de Salvador, na Bahia. Voltando a este vídeo, agora falando sério, no depoimento do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. Para vocês, o presidente Lula está certo? Ou seja, tipo vodka ou orlofe? Amanhã, Moro, vai ser o seu dia. Você vai ser atacado de todas as formas, pela imprensa, por todos, assim como eu estou sendo. E o Moro respondeu, não, eu já estou sendo presidente. Inclusive, por blogs patrocinados pelo senhor. o Moro não pipocou, não. Quem tem a razão, na sua opinião? O presidente Lula, o ex-presidente, ou o juiz Sérgio Moro, neste vídeo, lamentavelmente, pouco visto do depoimento do interrogatório de ontem em Curitiba. Se preparem para rir agora. Atenção. Antes, um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Fonseca Ribeiro de Palmeiras de Goiás, o Fernando Dornel de Goiânia, o Eduardo Filho de Caldas Novas, o Leandro Sol de Rio Verde, e o Robson Valinde Aparecida de Goiânia, e o Sidney Quartier de Ribeirão Preto, São Paulo. Agradecidíssimo pela audiência, e mais ainda, por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo, com o maior número de pessoas que vocês possam, amigos, amigas, porque nos ajudam muito neste programa que é único na política brasileira, uma satisfação diária com uma hora de duração, com o programa dividido em três partes, com o meu trabalho aqui na Câmara, e com todo o trabalho, porque, graças a Deus, sou o único que faço questão de promover, propagar as ações, as falas, os depoimentos de todos os meus colegas e companheiros. Não faço trabalho singular, e sim um trabalho plural. E de mostrar os bastidores que quase você não fica sabendo, para não dizer nunca, fica sabendo das políticas municipal, estadual e federal. Os bastidores sem maquiagem, sem mentira. Então agora, de Salvador, o quadro tem que rir, e é para rir mesmo, porque trata-se de um aluno fiel ao ex-presidente Lula. Muito fiel ao ex-presidente aluno, este aprendiz, este baiano, este arretado aluno. Tem que rir. Pelo visto, ele tomou todas. Ou não? Ele estava embriagado, o julgamento é seu. O fato é que no camburão algemado, ele concedeu entrevista. E adivinhem qual foi a frase que ele usou o tempo inteiro. O repórter perguntava tudo. O senhor bebeu? Ele respondia. O senhor mora onde? Ele respondia. O senhor? Ele respondia. O senhor? Ele respondia. O quê? Manda para o ar. Estava tomando uma, foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro. Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe? Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei? É. Dirigiu embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sabe. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Estava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Perdoar. Não sei. Mas só está com cheiro de água. Não sei. Você está sentindo? Estou. O problema é seu. Cheiro. Ou quantas horas? Não sei. Não. Bom, Zé, como é seu nome? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Não sei. Não sei. Aprendiz do... Não, o Lula é aprendiz dele, hein? Ai, 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 ai. Eu volto em um minuto ao vivo com a segunda parte imperdível do programa Voz de Goiás na Câmara com direito a plenário em assunto sério. Saúde e educação vieram hoje na Câmara e que dificuldade para dar voz à saúde e à educação. E a segunda e última parte da entrevista exclusiva com a secretária municipal de saúde e nenhuma dúvida. No papel, é um centro de diabetes com referência mundial e padrão de atendimento em excelência. Tomara Deus que eu esteja vivo para ver este meu sonho realizado como motivador desta ideia ao lado de meu afiliado, Vicente da Atena. Um minuto eu volto ao vivo nas 22 redes sociais do Cajuru pela internet mundial aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Atena a Cidade do 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 C